Música Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, olha só pessoal, estamos aqui na válvula do Açú de Orois Olha aí como está bonito pessoal, e esse arco-íris agora aqui 720 litros por segundo sendo liberado aí pessoal, para o Açú de Castanhão Muita água aí Para o Rio Jaguaribe, o Rio Ipiceg, sentido aí o encontro, o Rio Jaguaribe com o Rio Salgado E ganha o nome de Rio Jaguaribe novamente aí no Encontro das Águas Olha aí Deus quiser pessoal, que nos próximos anos possa ter uma recuperação aqui no Açú de Orois A gente vê todo esse equipamento aqui pessoal, muito antigo Geralmente todo açude tem duas válvulas, caso uma dar problema, a outra entra em ação E tem mais segurança quando o açude tem duas válvulas Aqui no Açú de Orois só tem uma válvula e muito antigo, todo esse material, então tenho certeza que com a recuperação desse açude Eles vão trocar essa válvula para poder realmente ter mais segurança Não que agora esteja em risco, não é isso pessoal, estou só informando que essa válvula é uma válvula muito antiga Então com a troca dessa válvula com certeza vai trazer mais segurança para o Açú de Orois e todo mundo que toma banho aqui embaixo Mais e mais segurança Deixa aí seu like, compartilha esse vídeo É a válvula do Açú de Orois, aqui é um ponto turístico pessoal Muito forte aqui do Açú de Orois Olha aí, lindo de verdade né Mas virando aqui mais a minha direita, aqui nós temos o vertedouro Se Deus quiser pessoal, eu acredito que ano que vem a gente vai ver o Açú de Orois transbordando para a nossa alegria A gente fez e mais aérea aqui pessoal Então vamos acompanhando aí o canal desde Viana, sempre trazendo as informações do Açú de Orois Voltando aqui a válvula Compartilha esse vídeo, deixa aí seu like Até o próximo vídeo se Deus quiser Tchau 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 Tchau